Boa, o Brand conseguiu sair vivo, o Draven matou ainda, será que dá? Será que dá? Vai, Draven, meu filho, vai, meu filho, isso, vai! Boa, Double Kill, macaco, vai, Double Kill, cacete! Agora só leva a mid. E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends, e dessa vez um vídeo de Vai! Ah, e tem muito tempo que eu não jogo com a Vai, e sobrou Jungle, e eu tô a fim de jogar com a Vai, e a Vai Jungle é o P, eu gosto dela, ó, Jungle. Beleza? A passiva dela é que quando você, as skills que você ativa, e quando você acerta alguém, né, KDQ, quando acerta mesmo? Se você ativar, ela consegue um escudo, é isso mesmo, consegue um escudo de 10% da vida máxima da Vai, é, por 3 segundos, não, é 3 segundos, é isso mesmo, 3 segundos. Ela tem 18, ah, de item de recarga. O, 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 o Kong não apareceu pra gente brincar, então eu vou pegar esse bloco aqui e vou lá pro top. Vou começar com W, por quê? Porque eu gosto do W, porque no terceiro ataque da Vai, ela ganha, é, velocidade de ataque, e além disso, é, te dá velocidade de movimento, né, quebra armadura da pessoa lá. Então eu vou pegar o level 2 aqui, já vou subir lá, vou ter que pegar a Riven ali em cima, se eu soubesse eu não teria pego a Vai, né, porque é complicado, né, precisa carregar a parada e dar nisso. Mas então, enfim, fazer o quê, né, o Kong não apareceu pra dar bom dia, pra jogar, então vamos embora. Deixa eu subir aqui, ir pro top, vou ter que perder minha jungle pra pegar um top lane que o cara caiu, e tá de boa, né, vamos ver no que que dá isso aqui. Bom, a primeira skin que eu peguei é pancada certeira, porque aumenta a velocidade de ataque da Vai, depois do terceiro ataque, é tipo o W da Vei, só que aumenta a velocidade de ataque, é melee, e em vez de dar um dano baseado na vida, dá um dano baseado na vida do cara, e quebra a armadura dele, né, então isso ajuda pra caramba. Vamos devagarzinho aqui, então, ver o que é que vai dar isso aqui. Vamos farmar devagarzinho aqui, não sei se essa... Ah, não tem ninguém pra farmar aqui, ah, beleza, beleza, peguei a terceira skill. Terceira skill, é, você tem direito de dar um soco, né, o soco da Vai, ela atravessa o... quem ela atinge, e aí, além de atingir a pessoa lá... Ah, não, Riven, não, não, Riven, não, você de Riven fazer isso, velho, não. Beleza, level 3, o que é que eu vou upar aqui? Eu vou upar o W, porque vai aumentar meu terceiro ataque, o negócio é você acertar o terceiro ataque, né, velho? Ah, velho, faz isso não, mas já... Uh, valeu. Vem cá, trário. Vem cá, tá com medinho, tá? Tá com medinho do combo da Vai? Bom, o negócio é você combar o Q com mais um ataque básico e a terceira skill, você vai acertar os três de uma vez. O problema é que, provavelmente, o Lee Sin vai acampar aqui, e como eu comecei com o Alfange, vai me complicar, eu tô falando pra você? Vai me complicar, eu vou ter que jogar na torre aqui, pegar o Golem aqui do lado, né, de repente ajuda, ou então pegar o Red, mas enfim, a princípio eu vou pegar o Golem aqui, e vendo o que que dá, né. Infelizmente eu vou perder minha jungle, por causa do Wukong que botou pra começar a ranqueada e não veio brincar com a gente, e aí ferra tudo, né, fazer o que? É a vida. Mas eu consegui pegar os Golems ainda de boa, e mais provavelmente eu vou conseguir pegar o Red sem nenhuma complicação. Deixa a Riven avançar a lane aqui, enquanto eu vou me segurando do jeito que dá. Infelizmente eu também não posso subir pra cair dentro lá, porque eu tô sem sentinela, tô sem nada, tô na merda, pra falar a verdade, né. Mas a gente vai farmar devagarzinho aqui. Ih, ó, deu pretinho aqui, ó. Ó o Bully. O bom é que eu posso acertar ela batendo no mínimo, né, ativa a minha skill, minha terceira skill, de repente eu não sei se é uma boa eu upar ela, por causa do negócio, mas eu vou upar isso aqui, porque a minha utilidade mais pra frente vai adiantar mais, né. Como eu vou fazer ela no top, então eu vou, sei lá, de repente puxar uma... Puxar uma espada do rei, né, fazer um pouco de velocidade de ataque, pra poder aguentar acertar meu terceiro ataque mais rápido, né, e dar um dano maneiro no cara. Mas não vem mais. Nossa, a merda, a merda. Ai, 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 como é que eu vou de vai contra a Riven aqui agora, hein, sem ter dano pra aguentar ela. Ai, Riven, só você mesmo, hein. Pera aí. E o cara não voltou ainda, né. Ah, voltou agora. Que lindo. Que lindo, hein, Hong Kong. Puts, eu tô com 16 de fire, mas a Riven tá com 34, velho. Vamos ver no que é que vai dar aqui. Ai, vem pra torre, vem. Vem aqui na torre, vem. Vem novinha. Vem na torre aqui, vem. Vem na torre. Se bem que ela não usou o wing slash, né. Pra me complicar mais a frente. Vem só o Kong aqui, que lindo. Sai, não, eu não acredito não, velho, sai. Tapa de água, meu filho. Eu sou o sogra. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu fazer direto a Trindyde, cara. Vai me dar vida, vai me dar dano. Não sei se vai adiantar, mas, enfim, já ferrou tudo. Bom, o cara tá falando que vai lá, então. A Riven voltou pra lá e agora eu tenho que perder o tempo, recuperar o tempo perdido aqui na... Na jungle. Só que eu não sei se ele vai... Se ele vai... Deixar o Kong jogar de boa ali, não, velho. Vou falar, cadê meus buffs, né. Bom, é que depois que você acerta o terceiro ataque, velho, fica tranquilo. E aí você ganha uma velocidade de ataque muito boa e continua batendo. Não adianta pra caramba. Tem 500 segundos pra minha Ush ainda, não dá pra fazer muita coisa. Vou tentar pegar o Blue aqui. Menos isso eles vão pegar, né. Velho, esse aqui eu vou ficar pra mim, depois eu te dou. Tá. É agora, hein, velho. Vamos lá direto nessa Lux aqui. Acho que dá pra pegar ela. Espera, espera chegar. Espera chegar. Bora. Não, filho, aí não, né. Na torre, não. Ah, executado tá de boa. Deixa eu dar um adiantado na lane aqui. Beleza. Deu adiantado na lane. Vou dar um... Não, vou dar a gank não, que a R-20 tá deixando o cara jogar de boa ali até pegar level, né. Então deixa ele pegar level lá. É... e tal. Vou upar agora alternadamente a primeira e a terceira. Pra conseguir alguma coisa aqui, né, de repente... Opa! Tô chegando, hein, velho. Vamos pular pra parte legal. Caso mesmo, você precisa fazer uma bota. Vai, meu filho! Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, colega. Não, não, não. Nem vem, não. Tá bom. Peguei o kill, tá de boa. Deixa eu derrubar isso aqui agora. Show, acabou. Vazo. Já deu, já. Já fiz a merda demais. Olha só a merda aqui, ó. Beleza, já fiz o fago. Vou fazer uma botinha agora pra adiantar meu movimento. E vou fazer também aqui, ó. Isso aqui, a pedra espiritual. Pra eu poder ficar de boa. Igual a vibe do bot. Tá certo. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Eu acho muito engraçado isso, velho. Porque não tem isso, não, velho. Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. Deixe minhas mãos falarem por mim. Ah, já vai começar agora mesmo isso. Deixe quebrar tudo. Bom, enfim. Estão reclamando ali, chorando do Gank, não sei o que, que caiu. Ah, desonesto. Tem que fazer. Não, velho. Não tem nada a ver com desonestidade, não, velho. É que, tipo, eu tô jogando aqui sozinho. Nego caiu. Vamos falar. Se você falar de fair play, vamos falar então. Nego caiu. Ah, eu caí. Voltou com 20 minutos de partida. E aí? Como é que faz? Não, agora vocês ficam aí. Vocês querem gankar? Quer gankar? Quer gankar então, velho. Toma aí, eu double kill pro macaco agora, seus cholo. E ainda bugado aqui, é parado, né? Beleza. Ah, velho, é que é fair play em... Mas, enfim. É muito tenso isso, velho. Esse negócio de ter que deixar... Não tem, velho. Não tem essa de deixar, não deixar. Sei lá, velho. É muito estranho. Eu não concordo, não, velho. Acho que só em campeonato eu tô personalizado porque... Eu vou esperar. Tipo, todo mundo querendo subir. Eu tô ganhando. Aí o cara cai. Não, eu vou esperar o cara voltar porque vai que, né? Tadinho dele. Não, velho. Esse objetivo é a mesma coisa que a galera reclama. De counter jungle. Ah, velho. Tá dando counter jungle no cara. Mas ele tá... Ele... Não pegou nada. Ele... Tadinho. Ah, velho. Meu time contra o dele. Eu quero ganhar. Eu quero subir. Não tem desonestidade em você ganhar. Tipo, o cara caiu, você vai ficar farmado, parando. Podendo adiantar a sua vida, o seu jogo. Até porque logo é um jogo que... Cada partida é muito demorada. Você tem que ter tempo. Às vezes o cara não tem tempo. Tanto pra isso. Nossa, velho. Olha esse taric ao apelho. Beleza. Vou pegar essa luta agora. Ah, Demacia. Se eu tô errado, só aviso logo, hein. Rir mesmo. Quando eu fechar meu malho, eu quero ver se você vai ficar rindo. Cadê seu escudinho agora? Cadê? Cadê? Deixa quieto. Não vai, não. Vem, meu filho. Vem, cacete. Vem aqui pegar o buff que você tá chorando. Muito bem. Show. Pegou o buff agora. O bluff. Agora eu vou fazer minha botinha e vou cair dentro. Vou fazer a bota de resistência mágica porque eu já tenho 70 de armadura. E... É... Vai fazer aqui. Isso. Já tá aqui como recomendada mesmo. Vou fechar meu espiritual aqui. Vou comprar os potinhos aqui. Vou comprar a bota de mana também porque eu tô sentindo falta de mana, né. Então... Vai. Que ajuda, né. Então, barra zero, barra dois. Consegui dar dois kills aqui pra galera. A... Como é que tá a situação daqui? Do taric, ele tá... 3, barra zero. Taric OP. Boladão. Mas, então, gente. A coisa que eu tô falando... Olha o Brand onde tá. Aí, depois reclama de gank. Não tem uma sentinela, velho. Parece até comigo jogando. Pô, tigre. Chuta ali. Ai, Leona. Na boca. Calma aí, velho. Vou buscar você. Ah, Draven. Tentei, velho. Mas não deu. Deixa eu lutar nessa vaca aqui logo. Ah, não. Acho que o macaco mata. Show de bola, macaco. Show. Ah... Vamos derrubar a torre, velho. Essa é a melhor coisa que a gente faz. O Draven ainda tá chegando. Vamos, dragão. É melhor. De smite tudo. Meu smite tá girando de 790. Então é só ficar ligado na vida do... Do Joãozinho ali. Show. Tirou a sentinela. 790. Olha aqui. Só esperar. Opa. Valeu. Nice shoot. Ali sim. Deu ruim. Beleza. Pegamos um dragão. 190 de gold pra todo mundo. Mais 25 pra quem matou. Acho que foi eu que matei o dragão. Alô que soltou ali à toa, né? O que gastou a ult. O problema é que... Não sei se o Brandon vai jogar recuado. Se ele vai pra cima. Não sei o que ele vai fazer da vida. Mas enfim. Ele tá aqui. Acho que eu tô de ult. Dá até pra eu voar nela. Eu tinha que fechar logo minha força da trindade. E junto da... Opa. Tá rolando treta aqui embaixo. Vou descer. E vou conseguir que eu agora, como geral, vou mostrar que essa mulher do cabelo vermelho é do mal. Ah, ele sim. Vem cá, velho. Tá indo pra onde? Ah, velho. É sério mesmo que você vai pra cima do cara. Ah, Draven. Você não mata ninguém, velho. Tá pra cima. Valeu, chefe. Olha o Citarik matando todo mundo, velho. Tá certo. É, meu filho. Você faz just o seu nome. Tá bom. Pra jogar quieto, beleza. Vou ficar quieto. Não vou falar nada. Nem reclama de medo depois, tá? Magoei agora o meu sentimento. Vou fazer... É... O zelo pra poder aumentar um pouco minha velocidade de movimento e de ataque. E ainda mais me dar um pouco de crítico. Quero que você calhe a boca e jogue. Deixa eu falar sozinho aqui, velho. Eu sou o meu próprio repórter. Filho da mãe, pegou o meu red. Tá certo. Que chique safado. A galera tá indo pro fight ali. Vou descer também. Nossa, a Leona voou ali em cima do Draven. Se ferrou, Draven. Tomou o útil pra todo lado. Tem uma Raven aqui. Me ferrei. Valeu. Ah, nem vem não, cara. Vixe, vai rolar... Olha o Bren... Ah, se o Breno de ultar, faz um estrago legal ali. Vai, macaco. O macaco chegou certinho ali pra ultar. Deixa eu tacar um ult em alguém aqui. Peraí, vou ultar na loot. Ui, velho. Nem pra dar ult em ninguém, não. Vou ultar aqui. Aí, eu te acertei. Sai da frente todo mundo. Cheguei aqui pra botar moral. Já usei meus dois potinhos. Agora vai rolar aqui, ó. Double kill, meu. Ah, velho. A galera não derruba nada. Ixi, deixa eu ir embora. Ah, velho. Cadê a... Ah, não. Foi mal. Foi mal. Burrice minha. A galera veio junto. Foi mal. Triple kill pra Katelyn, velho. Começou o surrender. Ah, velho. Catou a base 16. Boa, boa. Nossa, matou. Tá bom. Tá ótimo. Bom, 1.200 de gold. Estou quase fechando. Mais 10 segundinhos eu fecho aqui a Shin. Mais 3 segundos eu já fecho logo a força da trindade. É o que eu vou fazer. Fechou a força da trindade agora. Show de bola. E aí, quem precisa de uma surra? E aí, tá de boa. 4 barra 2. Acho que já dá pra fazer uma parada maneira aqui. Vou pegar esse blue aqui, velho. Vou deixar... Não, tem que deixar pro Brent, tadinho. Oh, merda. Olha a treta ali rolando. Putz, grilo. Só porque eu ia pegar a blue. Tem que fazer meu Mario logo, velho. Olha só a Riven aqui, loucão. Valeu, vai. Boa, Brent. Vem aqui. Vem, Brent. Pegar seu blue. Bom, o Brent conseguiu acertar ali a skin. Não vai pras tretas, não, velho. Vem pra cá pegar o blue, essa merda. Então, o Brent conseguiu pegar o... Consegui a parada lá de boa. Opa. Filho de uma égua, velho. Um aliado, um foi aliado. Tá melhor de que o toro. Ah... Tem uma trapzinha da Caitlyn aqui. Deixa eu passar aqui de boa. Ixi. Ah, bem, tá bom. Você vai, macacão. Então, vamos. Filha da mãe. Putz, grila, velho. Deu merda. Ei, Laiá. Começou o rage. Agora já era. Putz, Brent. Nossa, velho. Nossa, velho. Morreu de... Se tivesse lutado ali, conseguiu um killzinho. Vai tentar, macaco? Tenta não, velho. Macaco tentou mesmo. Acreditou na jogada ali. As vezes, você precisa fazer uma bota. Já era. Ai, ai, ai. Boa, Draven. Boa. Matou? Não, matou não. Nossa, velho. Nossa, essa Lux é rindo também pra cacete. É chata pra caramba. Ah, velho. Para com isso. Beleza, 400 de gold. Vou fazer o quê? Não sei se eu vou fazer Malho. Não, Malho, é. Eu pensei em fazer... Como é o nome da parada? É, Manopla. Mas vou fazer Manopla, não. Beleza, derrubou mais uma torre. Tem que derrubar a torre no bot agora, porque... É... Falta só ela pra cair as três primeiras da frente, né? A galera não sabe voltar, olha só. Nossa, velho. Que safado. Que safado. Que safado. Pô, sacanagem. Olha as tretas rolando aqui de novo. Meu Deus do céu. Vai! Pera, velho. Acabou você. Ah, macaco. Boa. Show. Dá kill pro macaco, que o macaco carrega. Chegou o macaco, velho. Nossa, velho. Naquele dia... Aí, ó. Mesmo o driver matou. Tá de boa. Morreu, velho. Morreu, velho. Aperta S. Nossa, deu ruim. Tá de boa. Tá de boa. Beleza. Vou puxar aqui vida. Começar a fazer a coisa. Vamos pregar a paz aqui na galera pra ajudar. Vamos pregar a paz aqui na galera pra ajudar. Tá bom, velho. Deu merda. Acabou, velho. Então, vamos jogar. Não tem o que fazer mais. Não tem pra que chorar. Não adianta chorar mais, velho. Pior que esses caras não me escutam. Bom que o macaco tá pegando os kills legais ali. Show, tá aqui, velho. Tarek tá indo pra cima com tudo. Olha só. Tem gente pra cacete aqui. Cadê o carry? Pra ultar nele aqui. Ah, velho. Que que adianta eu ultar no carry se não vem ninguém... Ah, boa. Mata essa cacete. Show de bola. Agora morre pra luxo. Olha o macaco. Ah, não. O macaco tá na merda. Bom, o Brand conseguiu sair vivo. O Draven matou ainda. Será que dá? Será que dá? Vai, Draven, meu filho. Vai, meu filho. Isso. Vai. Boa, double kill, macaco. Vai, double kill, cacete. Agora só leva a mid. Ou não, né? Não vai dar todo mundo na merda. Linda jogada, um ace. Maneiro. Eu consegui tirar a case da teamfight. Eu tei nela. E ela teve que recuar um pouquinho. E isso ajudou pra caramba a galera lá. Ó, ó, ó. Fala merda não, velho. Uma jogada que faz certo, começa a se gabar. Aí faz a merda do resto o partido inteiro. Derruba aí, velho. Vamos ver se ele morre pra Leona. Ah, velho, derruba essa merda nessa torre, cara. Só batendo na... Ah, não. O pessoal já voltou lá. Já, já a gente vai lá e derruba. Tudo bom. Cadê o Blue, né? Saudades, Blue. Fala, velho. Fala então, criança. O que é que houve, velho? Tem que falar essas coisas que não tá perdendo, não, velho. Enfim, cada um tem seu jeito de jogar, né? Eu não posso jogar, não. Deixa eu ficar quieto. Tem que melhorar isso em mim, cara. Tem que... Ah, me tornaram um melhor jogador para poder ajudar o time e a gente ser feliz. Vem cá. Vem cá. Show. Levamos aqui, menina. Olha só o dano dessa Caitlyn, velho. Putz, eu tenho que voar nela aqui para poder fazer alguma coisa. Horrível, hein? Vai startar mesmo? Eu sou o meu próprio recuo. Opa, a Caitlyn startou ali. Não sei para que. Só recua, velho. Recua de boa. Velho, o negócio é pegar quem carrega, velho. Aí, cacete! Vai lá, Riku! Flecha mesmo! Porque eu estou chegando! E o macaco chegou antes de mim. Mas está de boa. A galera está indo lá para cima. Eu não sei se eu vou descer aqui. Olha, ele é louco se ele está, velho. Será que eles vão conseguir correr mesmo? Ah, corre não, Riva. Já era. Acabou você. Acabou você, Riva. Eu estou chegando aqui por trás. Na boca! Ah, velho. Não consegui assistência não. Morreu antes de eu... Está certo. Vamos adiantar a lane agora aqui. Viu? O start meu com o do macaco é GG, velho. Tirou a decarry de lado da teamfight, velho. GG. Deixa minhas mãos falarem por mim. Tá, deixa quieto. Vamos vazar. Barão? Será que dá? Ok, já começou. Então vamos. Para bater, então, hein. 900 de dano. Show. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai, pelo amor de Deus, velho. Não tem como ir, não. Só recua. Boa. Errei o smite ali, feio. Porque eu ainda estava vendo o negócio lá, mas fiquei nervoso, usei logo. Se a ult, se a Lux. Se tivesse ultado ali, era GG, velho. Eles tinham roubado o barão e tinham ferrado tudo. Só acho que ela não ultou e a gente conseguiu pegar o barão, mas eu fiz uma merda ali. Podia ter custado a partida, né? Mais ou menos a gente conseguiu matar eles ali no teamfight. O macaco ficou ligado na minha ult ali, né? Que eu fui direto na Cately. E aí, o bom da vai é isso, velho. Ela tem um start muito forte em quem quer que seja, velho. Se você marcar, já era. Tipo assim, eu quero ir nesse cara aqui e vou matá-lo. Você vai lá, chega lá e mata de boa e vai embora. Tranquilo. Não sei se a galera vai querer avançar ali, eles estão se posicionando não sei pra que, mas enfim. Deixa eu dar uma farmadinha aqui, levar ele ali. Opa, marcaram o dragão, vamos no dragão. O Smite já voltou. A Leona já tá vindo aqui, ó. Não sei, ah, não tem ward não. Se tivesse, eles tinham... Não vou nem pra cima, não. Dá uma segurada aqui. Olha a Riven aqui, ó. Não tem ninguém aqui. A Riven tá aqui, velho. Espera, Riven, acabou você. Show de bola. Mais um kill ali pro Brandy. O Brandy tá se recuperando na partida. Ele tá com 5 barra 8, né? Então isso já dá uma ajuda pra ele. Ainda mais, tá chegando agora late game, né? 34 minutos de partida já. E a gente vai conseguir fazer uma parada mais maneira. Não sei se eu dou um start aqui em alguém. Ou... Não sei se vai. Ou melhor não. Não vai ver, eles estão apanhando de graça mesmo. Beleza, o macaco startou, eu tô indo também. Vem aqui, vem aqui. Eu vou lá buscar você. Boa, macaco! Esse macaquinho tá esperto demais. Agora você derrubatou, hein? Nossa, velho! Boa, macaco! Galera, filha. Vai, macaco. Passa que é teu. Ah, fui eu, velho. Desculpa. Derruba! Ih, a Riven já voltou. Pera aí. Ah, Riven, você não aguenta não, velho. Eu tenho velocidade de movimento e slow ainda, velho. Não tem como você me matar. Show de bola! Ah, agora dá GG. E aí, e aí? Lux! Oreba! Nossa, velho! É muito bom conseguir jogar de noite de novo. Essa é a partir da ranqueada, gente. Então, parou o rage, viu? A partir do momento que a gente parou de dar rage e se organizou, a gente conseguiu matar tranquilo. A gente voava na AD Carry, voava na Lux e acabou todo mundo se ferrando. E é isso aí. GG, macacong. Nossa, velho, caiu, mas voltou. Se recuperou muito bonito. Parabéns você, hong Kong. E aí, ficou ligado naquela... Acho que aquela teamfight ali que virou o jogo todo, velho. Na Ushku, eu acertei direto na Caitlyn, lá perto do inibidor da gente. E aí, o macaco veio comigo e a gente pegou a Lux e a Caitlyn, né? Que são os que mais dão dano lá. E a galera que tava carregando, né? E a gente conseguiu virar esse jogo. Agora vamos embora da parte de runas. Eu tenho que montar meu arsenal pra vai. E é isso aí. Beleza? Até daqui a pouquinho. Não se esqueça de dar like favorito, boladão. E um beijo no coração. Não. Só depois que eu acabar parado lá. Valeu? Até daqui a pouquinho. Bom, gente. Então, como eu vou falar pra vocês aqui, eu não tenho um arsenal ainda de vai. Então, eu vou criar um aqui pra jungle com alguns itens que eu usei, né? Com os itens que eu usei lá. E itens que podem ser utilizados de boa, né? Então, pra aquele começo de sempre, né? Faca, pote de mana, pote de vida, sentinela e oráculo. Porque ajuda pra caramba. Beleza? Agora vamos pra build dela, né? Dependendo ou não. Deixa eu botar aqui. Faz aí. Ah, só tu faz, velho. Não faz diferença o que você tá escrito ali. Mas, então. Bota. Dependendo da partida ou de defesa ou de resistência mágica. Então, é... Ou de defesa física, né? De... Nessa partida eu usei de defesa física. Não, não. Perdão. Eu usei de resistência mágica porque eu já tinha defesa de boa. Então, é uma bota recomendada mesmo. É... E aí, é... Dá pra fazer a parada. Deixa eu fazer aqui, ó. Bota. Bota. Não responde a mensagem. Não tem sábio que eu sempre faço isso. Mas, então, gente. Tem uma notícia boa aí pra dar vocês. Mas, porém, mais uma frente um pouquinho. Beleza? Ah, cadê aqui o Espírito do Lagarto? Seão. Que é pra começo do jogo. Você tem que fazer no começo. Ou então você não faz. Faz só pra ir do espiritual. Depois você troca. É... Você pode vender isso aqui mais na frente. Fazer alguma coisa. Caso o time esteja precisando de tanque, né? É... Mas... Coisa que é importante você fazer com ela. Se você for puxar mais pro tanque. Capa de fogo. Que você é o cara que vai startar, né? A útil dela serve justamente pra isso. Você ir lá buscar o ADQ na cara do cacete. Pra galera bater nele. Então, pra isso. Você tem que ter vida. Tem que ter... É... Sustém, né? Você tem que aguentar o cacete, né? Então... Ó, o que você pode fazer. Que é bom sempre fazer. Esses aqui. Deixa eu tirar esse raboinho daqui. Que eu posso jogar. Ô, RANDUIN! FLY! Beleza. Joga ele aqui. Porque não é fácil a fazer não. Talvez. Ah, e a parada é a seguinte aqui. É... A galera começou a falar. Não falem comigo. Não! Mas, enfim. Fala aí, né? Beleza? Ah, mas então. É... Esses aqui. Pode fazer o lagarto, né? Mas na partida eu fiz 30 fós. É um item recomendado com ela. Mas... É... Depende muito da partida, cara. Eu precisei de fazer dano ali. Então isso me dava crítico. Velocidade de movimento. Dá aquelas coisas que todo mundo já sabe. Beleza? Ah... E aqui vai depender da parada lá. Como é que tá a situação. Eu puxei a espada do rei. Não é muito recomendado. Acho que não é nem bom você fazer. Mas eu vou deixando aqui. Porque se eu precisar, eu já faço. Beleza? Tá certeza precisando de dano e tal. Mas ela é o tipo de campeão. Que você vai ter que fazer tanque. Tanque mesmo. Que é pra aguentar a galera te enchendo o saco. Querendo te matar, né? Então você pode fazer. É... Banxi. Dependendo se tiver algum muito mago lá. Que tá te ferrando. Você pode fazer também. É... Cadê aqui? Eu não sei se a mágica. Eu não sei se a mágica é tudo, cara. Um anjo guardião. Pra você se jogar na galera lá. E depois você volta de boa. Tipo... Ah, mano. Mataram. Mas tá tranquilo. E... Acho que é só isso. Você pode fazer. Claro que tem outros itens também. Build depende muito, cara. De quem tá jogando, né? Do seu estilo de jogo. Esses itens aqui estão mais que perfeitos pra mim. Porque vai me dar muita vida, né? Um monte de item aqui de coisa. Me dá vida. E além da vida, vai me dar muita coisa pra fazer. Pode puxar um cutelo também. Se precisar de dano. E aí... Você faz sua build, velho. Vai dependendo da partida. Se precisar de dano, você puxa dano. Se precisar de vida, você faz vida. Se precisar tankar, você tanca. Se precisar fazer dano, você faz dano. Mas esses são itens que eu acho que tá de boa fazer pra ela. Não sei se vocês não concordam. Bota aí por que você não concorda. E aí, de repente, eu até mudo aqui pra mim, né? E teste também pra poder ficar melhor pra nós. Beleza? A runa que eu usei aqui foi a runa de AD Carry. Por incrível que pareça. Porque me dá uma roupa de vida. E me dá um sustento mais tranquilo na... Na lei, né? Eu tenho que montar minhas páginas de runas. Primeiro eu tô comprando as runas primeiro. Pra depois montar uma página decente pra cada campeão. Ou... Pra o estilo de jogo. Beleza? Mas geralmente eu tô usando muito essa runa aqui. Essa aqui também. Mas eu tenho que dar uma renovada. Mas as runas usadas pra essa partida foi essa aqui. Beleza? Os talentos foram talentos de Rhythm of Tank, né? Que me dá um pouco de dano. Um pouco mais de defesa. Mais focado na parte de defesa. Pra poder aguentar a parada lá. E ter um pouquinho de dano. Beleza? Acho que é só isso. Então, ainda não tive como editar nada, gente. Eu tô sem tempo. Talvez semana que vem eu fico com um pouco mais de tempo, né? E aí dá pra eu fazer uma parada mais maneira. Tá tranquilo? Espero que vocês já curtiram o vídeo da Vai. Tô muito feliz de ter conseguido gravar. Porque tem muito tempo que eu não consigo gravar nada. E é isso aí. Beleza? Eu vou tentar trazer vídeos de jogos novos. Mas primeiro tem que ter os jogos novos pra poder gravar. Beleza? Ó. Vou lá agora. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!